Fala rapaziada, começando mais um vídeo, se você gosta de carro antigo de qualidade, meu irmão, você tá no lugar certo Esse é o canal Nossa Garagem E hoje é o dia da gente entregar essa belezinha aqui, ó Tô falando do carro, não tô falando daquele cara feio aqui não Tô falando desse corcel, pessoal, que tem pintura 100% original O ganhador desse carro é o Renan, ele mora numa cidade vizinha aqui Agora é aproximadamente 5 horas da tarde, ele falou que sai do serviço 5 horas Estamos jogando uma água, o carro tá bem encerado, pessoal Então é fácil, é só jogar uma água, tirar o pó e ele vai, tenho certeza que ele vai apaixonar pelo carro Porque ele gosta de corcel, ele pediu pra mim Ô Eduardo, quando achar um corcel 1 bacana, faça Eu falei, claro, eu já tô na procura E ele acabou ganhando o melhor corcel 2 do Brasil Brincadeira à parte, pessoal, mas o corcel é bem bacana mesmo Se você viu os outros vídeos, pessoal, esse carro tem pintura 100% original O carro não tem retoque Interna também é impecável, até o tapete é original O carro é muito, muito original Pena que a gente não conseguiu manter a placa preta Não que não conseguiu, a placa preta hoje não existe mais E a placa Mercosul, sinceramente, pessoal, não vale a pena Pela estética, que assim, pessoal, na distância daqueles carros lá A placa de colecionador que tem a letra cinza e a placa normal que tem a letra preta Nessa distância, você não vê diferença É igual, igual, igual Mas, pessoal, vamos ver a reação dele de receber o carro O da Renan chegou aqui agora Dá um salve aí pra galera Salve, galera Não viu ainda o corcel? Você não fez igual o Bruno que espiou pelo buraco aqui? Eu sempre vi, mas eu não achei Não achou? Então vamos ver agora a joinha, cara Tá aí a nave, cara Ainda mais com o sol batendo na traseira, assim, cara Cara, eu vou falar pra você É um dos melhores carros que a gente já fez No quesito qualidade, cara Com certeza é o melhor O carro tem pintura 100% original Tem os desgastes, cara Que nem eu falei, olha que bacana, Renan Esse desgaste aqui, ó É da abertura de porta O apoio do dedão, cara Olha a história que o carro tem, cara A pintura demonstra a história do carro Tá muito legal Muito massa, né, velho? Uma pena essa placa aí, né? Uma pena a placa tem que sair, né, cara? Mas eu vou falar pra você Aquele outro azul Que a gente... O Corcel 2 também Só que aquele era um 78 Aquele azul a gente fez Placa de veículo de coleção E colocou a placa nova Mercosul Cara, nessa distância, assim, ó Dos dois carros Com a placa normal e a placa Mercosul De colecionador, cara Nessa distância Não vê a diferença de cor, sabe, cara? Então é uma pena mesmo, cara Mas fazer o quê? Mas vamos fazer aquele negócio lá Que tu falei Vamos... Vamos guardar de recordação, né? Tentar ficar com uma das placas e... Nossa, muito show de bola Parabéns Parabéns Não, cara Achamos e você Foi o Felizardo, mano Show de bola, cara Show, né, mano? Parabéns Parabéns, show de bola Cara, desse carro Eu acho que é mais fácil Falar o que não é original Do que falar tudo que é original Porque o carro é... Espetacular A única coisa que esse carro Na história dele Que foi trocada Foi essa faixa de banco Essa faixa de banco E a faixa do meio aqui, ó Desse banco O resto do carro É todo original, cara Todo original Obviamente o pneu foi trocado, né? Mas foi colocado um P400 Que tá praticamente zero Esse pneu você também não acha mais, cara E o Máscara ele tá com os... Quatro P400 E o Step tá... P400 zerado Com os cabelinhos, cara Show de bola, show de bola Não, mas bate na partida lá, cara Escuta o ronco do bichão Porque não tá aqui a chave Ah, não tá? E pega a chave lá, Eduardo Por favor Ó, a luzinha Luzinha lá da outra porta De teto Esse tem história, hein? Cara, esse tem história Manualzinho, tá lá Tem alguns documentos que... Que o antigo dono guardou Ó, veja se é essa Se não é uma que é igualzinha a essa Essa mesmo Seja feliz aí com a nave Com seu novo antigo Eu venho buscar mais um, hein? Ô, aí sim Falou, Renan Olha só, cara Pegou, bateu na lenta E olha o brilho que ficou depois do polimento, cara É, pessoal Um dos carros Outro carro com pintura 100% original Vai ser difícil, hein? Mas tá aí, pessoal Renan tá felizão Ele gosta pra caramba de corcel Então eu fico feliz Que o corcel foi pra uma pessoa que gosta E vamos gravar a saída dele aqui Que é de praxe, né, rapaziada? É, agora essa hora é movimentadinho aqui E agora, velho? Falou, mano Seja feliz aí com a nave Ó, com o cor do sol ainda, cara Tem hora melhor Pra gravar essa despedida Mas é isso, pessoal Mais um carro entregue Mais uma pessoa extremamente feliz De ter realizado o sonho com a gente Esse é o canal Nossa Garage Se você gosta de carro antigo de qualidade Como eu falei no começo do vídeo Se inscreve Acompanha nossos projetos Participe Vai que você seja um dos felizardos Que vai ganhar um carro com a gente aí Beleza, pessoal? Tamo junto!